Comissão Vista do Congresso contraria o governo e Sérgio Moro perde o Conselho que controla movimentações financeiras suspeitas. Funai e demarcação de terras indígenas saem do Ministério da Agricultura e voltam para a pasta da Justiça. Mas a votação da medida provisória com as mudanças dos ministérios é suspensa pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Michel Temer ficará preso na Polícia Federal em São Paulo. Ex-presidente se entrega depois do Tribunal do Rio determinar sua volta à prisão. DJ é preso em Pernambuco em investigação sobre lavagem de dinheiro e sonegação de 65 milhões de reais. A polícia do Distrito Federal prende 15 suspeitos de desviar 30 milhões de reais do Banco do Brasil. Mulher que pichava prédio em São Paulo cai e é internada em estado grave. Campos de universidade é interditado no Rio de Janeiro por casos de hepatite. Deputado faz performance contra o decreto de Bolsonaro que ampliou o porte de armas. Eis o decreto da morte. Câmeras de segurança registram atentado contra um deputado da Argentina. Chinesa tenta comer um polvo vivo e acaba ferida pelo animal. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente Michel Temer está preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. Temer é réu em uma ação sobre desvios na construção da usina de Angra 3. O habeas corpus que mantinha o ex-presidente em liberdade foi caçado ontem pelo Tribunal Regional Federal no Rio de Janeiro. O sócio dele, Carlos Alberto Costa. 15 pessoas foram presas hoje e suspeitas de participar de um esquema que desviou 30 milhões de reais do Banco do Brasil. Foram apreendidos. Veja a seguir. Cresce a procura por informações em clubes de tiro depois que o governo ampliou a possibilidade de porte de arma. Presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis, a Baixada Fluminense, é preso suspeito de chefear uma quadrilha. A gente volta já já. Uma mulher está internada em estado grave depois de cair de um prédio no centro de São Paulo. Ela perdeu o equilíbrio enquanto tentava pichar a fachada do edifício. Prédios altos. O vídeo gravado. Oito pessoas foram presas em Pernambuco, suspeitas de participar de um esquema que sonegou 65 milhões de reais em impostos. Entre os detidos estão um DJ famoso no estado e o pai dele, que é dono de um estaleiro. Entre os presos... O presidente da Câmara Municipal de Nilópolis, a Baixada Fluminense, foi preso hoje suspeito de comandar uma organização criminosa. Investigações apontam que ele encomendou a morte de um vereador. Um deputado federal argentino está internado em estado grave depois de ter sido baleado perto do Congresso em Buenos Aires. A suspeita de que o alvo era o assessor dele que morreu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram esse atentado. Para prender os culpados. O deputado... O campus da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UniRio, sofreu interdição hoje, depois que cinco alunos foram diagnosticados com hepatite A. A vigilância sanitária encontrou níveis insatisfatórios de cloro em uma das cisternas da instituição. A limpeza das cisternas. A cada dez horas, uma pessoa é morta em uma ação da polícia militar no estado de São Paulo. Esse número é de março, mês em que 73 pessoas foram mortas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. O Palácio do Planalto conseguiu uma trégua na briga entre a ala militar do governo e o grupo seguidor do escritor Olavo de Carvalho. A comissão do Congresso, que analisa a reforma administrativa, aprovou a transferência do COAF, que é o Conselho do Controle de Atividades Financeiras, para o Ministério da Economia. A decisão foi considerada uma derrota para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que perde, assim, o departamento responsável por rastrear movimentações financeiras suspeitas. Em uma transmissão pela internet, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera que o plenário da Câmara e o do Senado mantenham o COAF no Ministério da Justiça como uma ferramenta de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. O protesto contra o decreto de liberação do porte de armas levou correria e pânico, nessa tarde, aos corredores da Câmara dos Deputados em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que técnicos da Casa encontraram inconstitucionalidades no novo decreto das armas. Ele negocia mudanças no texto com o governo. Se não houver um acordo, um projeto que proponha a derrubada do decreto será votado em plenário. Um dia depois da publicação das novas regras, a procura por informações sobre aulas de tiro aumentou em alguns clubes. Ao esporte. De olho. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pediu hoje a volta da propaganda do Banco do Brasil, retirada do ar a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O documento cita a União e o Banco por terem censurado o comercial que era destinado ao público jovem, pede que a propaganda volte a ser veiculada e exige o pagamento de uma multa de 51 milhões de reais por dano moral coletivo. O caso está sendo analisado na Justiça Federal. Veja em instantes, corte de bolsas de mestrado e doutorado preocupa meio acadêmico e também cientistas. Radialista é demitido depois de publicação racista sobre filho da duquesa Meghan Markle e do príncipe Harry. A gente volta já já. O ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal negou hoje um pedido para suspender o corte de 30% na verba das universidades federais. E o governo cancelou quase 3.500 bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação. A gente vai fazer. Os Estados Unidos anunciaram a apreensão de um navio de carga da Coreia do Norte. O Papa Francisco assinou hoje um decreto que obriga todos os sacerdotes da Igreja Católica a denunciarem casos de abuso sexual. O documento foi apresentado. Aqui no Brasil, cresce o número de reclamações de consumidores que compram em sites de supermercados. Em apenas uma rede do comércio varejista, as queixas dobraram no ano passado na comparação com 2017. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Torcedores que compraram ingressos para a Copa América pela internet poderão retirar os bilhetes a partir de amanhã nos pontos físicos das cidades-sede. Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Mais detalhes no site da Copa América, que será disputada de 14 de junho a 7 de julho. A Assunção no Paraguai será a sede da final da Copa Sul-Americana deste ano. A cidade substitui Lima no Peru. A alteração foi divulgada hoje pela Comebol. Pela Libertadores, o Flamengo voltou ao Rio classificado depois de empatar com o Penharol no Uruguai. A polícia de Madrid, na Espanha, já prepara um esquema especial de segurança para receber cerca de 50 mil torcedores ingleses para a final da Liga dos Campeões da Europa, que acontece no dia 1º de junho. O Liverpool tenta o sexto troféu, enquanto o Tottenham, do brasileiro Lucas Moura, vai atrás de um título inédito. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.